Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é a vida 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 Ele é Jesus Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Meu irmão é pra você É pra você De coração Ele é a vida É a verdade É o caminho É a luz Ele é Jesus Ele é Deus Forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida A sua família Deus abençoe vocês todos Com muita saúde Com muita paz E felicidade Pastora Jossanete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor Todo A paz do Senhor Essa família linda Pão da Vida Família que ama Esse Deus Amém Que crê nesse poder Que crê que Deus Está quebrando Vai quebrar Seja tão somente Uma coluna Fique na brecha Para Deus operar Através da sua vida Aleluia Deus abençoe Grandemente A você que está A você que vai chegar A você que vai assistir Posteriormente Grandes bênçãos Seja derramada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amados, queridos de Deus Vamos fazer uma oração Vamos orar Dizendo para Deus Pai Soberano e grandioso És tu Meu Pai No nome de Jesus Cristo Deus Estamos aqui Para tão somente Glorificar No nome e do poder Do sangue Do teu filho amado Aleluia Nós estamos pedindo Deus a tua cobertura A tua bênção Sim, meu Pai A direção do teu Santo Espírito Para esta campanha Que cada irmão E cada irmã Que está conosco Nesta campanha Sim, meu Pai Sinta-se amparado Direcionado Pelo teu Santo Espírito Porque Deus Tudo é para a glória Do teu santo e maravilhoso nome Tudo é para a louvor Do teu nome, Deus Sustenta teus filhinhos E tuas filhinhas Que estão conosco Nesta campanha Enche-os da tua presença Deus, da tua maravilhosa presença Porque tu és santo Poderoso Grande Oh Pai querido Abençoa cada irmão Cada irmã Que está conosco Nesta campanha Porque nós louvamos O teu nome, meu Deus E agradecemos Por tudo Por tudo que o Senhor Tem feito Em nossas vidas Obrigado, Senhor Eu sei, Pai Que esta campanha Está no oitavo dia Cada um, Senhor Eu sei que maldições Têm sido quebradas Eu sei que famílias Estão sendo libertas Sim, Senhor Para a glória Do teu santo nome Todo para ti, meu Pai Eu sei que famílias Que nunca provaram Da real felicidade E da tua presença, Senhor Vão passar a sentir, Senhor Os teus cuidados As tuas maravilhas Senhor Nós agradecemos No nome santo de Jesus Cristo, meu Pai Muito obrigado por tudo, Deus Abençoa, Deus Os nossos desilistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas, Pai Que fazem votos e propósitos Com a casa do Pai Os que amam, que oram E pedem oportunidade Para ajudar a tua obra Estende a tua mão santa Sobre a vida de todos E os abençoa poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém Amém, meus amados Aleluia Queridos Nós falamos ontem Sobre o poder da oração E hoje vamos falar Sobre o poder do jejum Quem ora jejum, né, pastor? E assim Nós temos que ensinar Aos irmãos Porque Preparar um guerreiro Para uma batalha É algo que todo mundo Que está Numa batalha Tem que preparar Como é que você marcha Para uma guerra despreparada? Todos os dias Todo dia É uma batalha diferente, né? E hoje nós fizemos Uma pergunta As maldições Como quebrá-las? Uma interrogação O poder do jejum Que Deus aprova O jejum Que agrada a Deus O jejum Que traz Paz ao coração Do homem e da mulher E agrada Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos falar sobre isso hoje Porque é um tema Muito bom Aleluia É verdade O dia em que o homem Aflinja a sua alma Disse Deus lá em Isaías 58 5, 6 e 7 Seria esse o jejum Que eu escolhi? Perguntou Deus Nessa passagem bíblica Isaías 58 5, 6 e 7 Seria esse o jejum Que eu escolhi? O dia em que o homem Aflinja a sua alma Consiste a aventura Inclinar o homem A cabeça Como um junco E estender debaixo De si saco e cinza? Chamarias tu a isso O jejum E de aceitável Senhor? É Deus perguntando Acaso não este O jejum que escolhi? Que soltes As ligaduras Da impiedade Que desfaças As ataduras do jugo E que deixes livres Os oprimidos E despedaces Todo o jugo? Porventura não é também Que repartas O teu pão Com o faminto E recolhas em casa Os pobres desterrado Que vendo nu O cubras E não te escondas Da tua carne? Aleluia E se não te escondas Da tua carne Essa pergunta de Deus Uma interrogação Deus está falando Sobre esconder Os nossos pecados E esconder-se também Daqueles que são Da nossa família Que são necessitados E que nós evitamos Eles Para não ter que ajudá-los É um costume Do povo cristão A prática do jejum Em momentos De dificuldades Amados Quando jejuamos Estamos abdicando Das nossas necessidades Primárias Essenciais Em prol da busca De uma resposta E direção de Deus O jejum É uma arma Que o cristão Tem Para usá-la Em momentos De guerra espiritual No entanto Muitas vezes O jejum Não é praticado Da forma correta Ou até em certas Ocasiões Nem mesmo É aceito por Deus Em primeiro lugar O jejum Não pode ser tratado Como uma penitência Ou carga Suportada por aquele Que o pratica Não é do agrado De Deus O sofrimento Do seu povo Como está escrito No início Dos versículos citados Seria esse o jejum Que escolhi? O dia em que o Senhor Aflige a sua alma Consiste porventura Inclinar o homem A cabeça Como um junco E estender Debaixo de si Saco e cinza Também não adianta Gijuar se a nossa vida Não mudou Conforme o evangelho De Jesus Cristo Se continuamos No pecado Na mentira No engano Na prostituição Desobedecendo a palavra Estaremos Simplesmente Passando fome A dor Pois o Senhor Não atentará Para nós O jejum Que realmente Agrada a Deus É aquele feito Com um coração Sincero Por uma pessoa Que teve sua vida Transformada Pelo poder Da palavra Que o Senhor Mais ama Para se dedicar A uma intimidade Maior com Deus É como nós fazemos Nas situações Com aquela situação Que a pessoa Eu vou citar Eu vou citar aqui Alguns exemplos Por exemplo Tem maridos Que agem Com uma mão De ferro Dentro de casa Em cima da esposa E dos filhos Sabe A mulher Até tem medo De falar com ele É como se ela Estivesse debaixo De uma opressão Não, não é Para ser assim A palavra de Deus Diz que o homem Deve amar a sua esposa Como Jesus Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela E a mulher Deve respeitar E reverenciar O seu marido Aleluia Em nossos tempos Agora na atualidade Infelizmente Muitas práticas espirituais Têm sido usadas Como um único objetivo De tentar forçar Deus A realizar coisas Em favor das pessoas E esse tipo de prática Não leva a nada Porque ninguém Pode forçar Deus A nada Quem é que força Deus Alguma coisa, irmão? Buscar uma bênção Através do jejum Era uma postura De troca O jejum Por uma bênção Mas sempre Numa atitude De humildade E dependência De Deus Sabendo que ele é O soberano Sobre tudo E sobre todos Nós temos que ver Por exemplo aqui O que aconteceu A Jonas Na cidade de Nínive A palavra de Deus Diz no livro Do profeta Jonas Capítulo 3 Versículos de 5 a 9 Diz Os ninivitas Creram em Deus Proclamaram um jejum Vestiram-se de panos De saco Desde o maior Até o menor Quem sabe Se voltará a Deus E se arrependerá E se apartará Do furor da sua ira De sorte Que não pereçamos Eles estavam ali Genjoando Pedindo perdão Você sabia Que você pode Fazer um jejum Para pedir perdão De um pecado Que você cometeu Porque existe Pecados Que as vezes As pessoas Pedem perdão Dizendo assim Jesus me perdoe E elas não ficam Satisfeitas Só com isso Não é uma troca Não é paixão E elas assim Elas pensam Que aquele simples Fato de pedir perdão Não vai perdoar Aquele pecado Um aborto Por exemplo Eu encontrei Uma mulher À beira do suicídio Que ela já tinha Pedido perdão A Deus Muitas vezes Mas pra ela Aquele pedido De perdão Não tinha valor Porque ela não tinha visto Sacrifício nenhum Da parte dela Pra pagar O erro Pra corrigir O erro Que ela havia cometido E eu fui explicar A ela o tempo Da graça Que nós estamos vivendo Sabe E ela disse Olha pastor Eu me sinto Como se o pecado Tivesse sobre mim Eu falei Porque você está Recebendo as acusações De Satanás Ele é o acusador Jesus é o nosso advogado Quando o arrependimento Ele é sincero Já existe O perdão de Deus Automático Na hora Instantâneo Verdade Vamos voltar ao tema O jejum bíblico É aquele que busca A vontade de Deus Antes da nossa Este é o jejum bíblico Deus faz primeiro A vontade dele E as vezes Nem faz a nossa Nunca O jejum Pode ser uma moeda De troca Deus eu vou jejuar Pra que o senhor Faça isso Deus faz Porque Deus Atende os pedidos Dos seus filhos Mas o jejum Não pode ser oferecido A Deus Simplesmente Porque você Quer ser abençoado Se eu fizer isso A sua troca Com a troca Não pode Misericórdia O jejum mais citado Na bíblia É o jejum total De alimentos Segundo a Samuel Dois dezesseis E primeiro a Samuel Vinte e trinta e quatro Sabemos que o alimento É a necessidade mais básica Que temos Logo é uma das coisas Mais difíceis De ficarmos sem Quando fazemos Esse jejum Mostramos a nós mesmos E ao senhor Que estamos dispostos A dizer não A nossa carne Em prol do nosso Crescimento espiritual Se tiver possibilidade Você pode fazer Esse jejum Nós temos aqui Que entender Que algumas pessoas São diabéticas E não podem fazer Esse jejum Eu vou jejum Há seis horas A pessoa às vezes Está raquítica Está fraca Está com deficiência De cálcio De vitaminas Em seu corpo Ela não pode Fazer esse jejum Seria um risco Para a saúde dela Seria um sacrifício De tolo Jejum parciais E não somente De alimentos Às vezes Temos dificuldades Consideráveis Para fazer jejum Totais de alimento Por tempos mais longos Por exemplo Alguém que tem Um trabalho pesado Estafante Alguém que tem Uma idade avançada Alguém que está Com problema De deficiência física Que não pode passar Por grandes esforços físicos Terá problemas sérios Se jejuar totalmente De alimentos Ou mesmo pessoas Que têm uma saúde Fragilizada Por algum motivo Nesses casos Entra o jejum Parcial de alimento Temos na Bíblia Algumas ocasiões Em que o jejum Parcial foi usado Por exemplo Daniel e seus Amigos Sadraque Mesaque Abdenego Eles decidiram Jejuar Das finas iguarias Do palácio Do reino Abulgo Donozo E comer apenas Legumes Por um período De tempo Isso está em Daniel Capítulo 1 Versículo 8 O mesmo Daniel Também fez outros Jejuns parciais Que não envolviam alimentos Como em Daniel 10 2 Onde nós Vemos relatado Que ele jejuou De comidas gostosas Carne Vinho E também não passou Qualquer tipo De perfume Outro caso Interessante É quando Paulo orienta Que os casais Possam ficar Sem sexo Um jejum Um jejum Sem sexo Por um determinado Tempo Mas por pouco Tempo Diz a palavra Para que não Seja tentado Pela incontinência Quer dizer Pela suspensão Do sexo 1 Coríntios Capítulo 7 Versículo 5 Assim É vantagem Eu fico de 6 da manhã Eu fico de 6 da manhã Isso vai ser ruim É realizado pela Bíblia Alimentando os famintos Vestindo os que andam Mal vestidos Maltrapilhos Alimentando moradores De rua Na Bíblia Também nós encontramos É uma modalidade De jejum Bastante extrema E realizada Apenas em condições Muito especiais Que é o jejum De alimento E água Esdra fez Fez esse jejum Por um prazo Pequeno Esdras 10 6 Também temos relatos De Moisés E Jesus Realizando um tipo De jejum Por 40 dias Que são casos Extremos E sobrenaturais Que não devemos Copiar hoje em dia Por quê? Porque você não resistiria Quem é que ficaria Pastora? Ninguém 40 dias e 40 noites Sem comer e sem beber Você morreria De nação Desidratação A Bíblia ensina Né pastor? Mas ginjum é uma coisa Muito pessoal E assim ensinando tudo Mas aí Deus Se você pedir a direção De Deus Né? Deus vai lidar Como fazer Porque Deus já fez Deus não quer sacrifício Ninguém O ginjum Que você vai passar mal Deus não quer Pastora Hoje existe Uma quantidade Até grande De crentes Que acham que Quando estão jejuando Todo mundo tem que Fazer Se pudesse Ele botava Na rede social Estou jejuando Aí Deus não recebe Até existem Alguns irmãos Que botam Estou no mistério Hoje eu estou No mistério Olha o que é que Jesus diz em Mateus 6 Tu porém quando se enjoar Olha aí Onde é que está Pastor Ele aqui Esse comentário Não sei Está vendo Tu porém Quando se enjoares Unge a cabeça E lava o rosto Com o fim De não parecer Aos homens Que se enjoas E assim Ao teu pai Em secreto E teu pai Que vê em secreto Te recompensará De ontem a gente Falou sobre isso Também E Deus Hoje eu comentei Aqui com as meninas Aqui do calcente Com a Adriana Com o presbítero Raul A gente comentando Que tem uma versão Na Bíblia Que diz Você quando fizer algo A mesma coisa É o ginjum Quando você fizer algo Não conte Nem para ser o melhor amigo Ou o amigo mais íntimo Basta que eu veja Então basta que Deus saiba Que você está fazendo Esse ginjum Porque Deus não quer sacrifício Deus não quer o mal de ninguém Deus quer que você faça Reconheça Para você alcançar Seu objetivo Você tem que ser Fazer na Normalidade da coisa Que nós somos seres humanos Nós temos que ver também O seguinte Porque o pastor Já observa Você que o senhor lembra Logo quando eu aceitei Jesus Teve uma irmã Que fez um ginjum Tão bravo Que ali não já foi não Ali foi burrice Perdão A expressão Que fez que Já estava delirando É que não era ginjum Era um sacrifício de touro Que a gente via Que era Já a carne A fraqueza Passando Delirando E Deus não quer Esse ginjum Não quer E outra coisa Por exemplo Algumas pessoas Elas fazem o jejum Elas fazem o jejum E ficam nervosas Nervosas até a ponto De perder o equilíbrio Sai brigando com todo mundo Você veja que Quando você está fazendo Uma dieta alimentar As pessoas Costumeiramente Perdem o equilíbrio Ficam nervosas Porque pararam de comer Isso deixa nervoso mesmo Eu já fiz jejum E senti isso Você também Com certeza Já passou por esse nervosismo Pelo fato De ter parado De se alimentar Por um determinado tempo E a gente tem que aprender Controlar isso Para que esse nosso nervosismo Não quebre essa comunhão Que você está com Deus Essa sua conexão Com os céus Em busca da quebra De maldições Que é isso Outra coisa importante É você Abrir o jejum E fechar Como assim pastor? Você na hora Que for começar o jejum Jejum Estou entregando Jejum Jejum É em tentação Para você comer Para você quebrar E as vezes pastor Deixa eu falar uma coisa Para vocês Que acontece demais E vocês vão De concordar comigo Com certeza Vocês que estão aqui Já passaram por isso Né? Vocês já passaram por isso O que que é? Você está jejuando Aí sem perceber Você está fazendo Um jejum De alimento Você vai ficar Por exemplo De seis da manhã Ao meio dia Ou de meio dia À seis da tarde Que tem os dois jejum Que as pessoas fazem Muito Os mais comuns São esses De seis da manhã Você amanhece o dia Escova os dentes Toma um banho E tal Mas fica só na água Né? Só na água Alguns que Por questão de saúde Fica num suco Toma um suquinho Não come nada sólido Né? Que é um jejum Bom também Para quem Tem problemas de saúde É um jejum De você tomar um suco Um copinho de leite Mas não comer nada sólido Né? Porque aí você se abstém De comer um pão De comer uma torrada Se abstém De comer um ovo Uma coisa qualquer Assim no café da manhã Uma fruta Você não come Isso já é um jejum Porque jejum É sacrifício Isso é um sacrifício Mas aí o que é que acontece? Durante aquele tempo Aquele período do jejum Você se descuide e come Você Opa Esqueci que eu estava em jejum Comi e agora? Meu Deus Eu comi Na sua cabeça A impressão que dá É que você Quebrou o jejum O meu conselho É que feito isso Você não quebra o jejum Feito isso Você diga Deus me perdoe Eu não me lembrei E continue jejuando Continue jejuando A não ser que você faça Uma refeição completa Você começou Seis da manhã Aí nove horas da manhã Você esqueceu Encheu a barriga Encheu o bucho Aí realmente quebrou o jejum Você comeu alguma coisa? Não Me perdoe Senhor Me esqueci que eu estava Em um propósito com o Senhor Continue seu jejum Nem precisa dar Assim Demonstrar Não Não precisa ninguém saber Não Se você contar Vai aparecer irmão Dizendo Você quebrou Você não adianta fazer Mas não Não É você e Deus O negócio é você e Deus Esse negócio de jejum Meu irmão É uma coisa tão linda Tão maravilhosa Que é você e Deus Quando Jesus foi para o deserto Capítulo 4 de Mateus Evangelho de Mateus E capítulo 4 de Lucas Jesus foi para o deserto Ele foi sozinho Ele e Deus Ele e o Pai Jejum é você e Deus E quando a palavra Que nós lemos aí Em Mateus 6 Jesus dizendo Que não demonstre Para ninguém Que você está jejuando Ele já está dizendo É eu e você Não tem ninguém Não quero não Estou em mistério Não, não É Porque é só dando insinuação Como É você e Deus E essa É uma coisa muito importante Bom, você abriu o jejum Você vai fazer uma oração Oração Você diz Deus, eu estou aqui Senhor, dando início A esse jejum Peço que o Senhor Me fortaleça Recebe, Pai Para que eu suporte Que o Senhor receba O meu jejum, Pai Com propósito Disso, disso O Senhor já sabe Né Se você quiser orar Somente em pensamento Somente em espírito Tudo bem E no final do jejum Você Procure um lugarzinho Ali Para você ficar só com Deus E diga Pai, eu estou agora Encerrando o meu jejum Entregando em tuas mãos O meu sacrifício Pai Meu Meu ato de fé Por esse propósito Que o Senhor sabe Aleluia É isso aí É importante abrir Encerrar Aí depois você se alimenta Bebe sua água E está tudo bem Normal Normalmente Bom, amados Hoje a palavra é essa A palavra é essa E nós vamos Encerrando por hoje Eu quero agradecer Quero fazer uma oração A oração do azeite A oração da cura Mas a pastora Jossanete Quero agradecer a você Que está na campanha Não saia da campanha Não saia Não perca a campanha Hoje ela está mais curta Um pouquinho Trinta e poucos minutos Mas depois a gente volta Com mais estudo Amanhã Com mais pregações Com mais ensino da palavra Tá bom, amados? Então pegue o seu azeite E vamos Consagrar a Deus O azeite santo Para a glória de Jesus E fazer a oração de cura Para abençoar A vida dos irmãos Agora é hora De nós apresentarmos a Deus Este Olho da unção Soberano Pai Eterno e poderoso Deus Graças te damos Porque o sacrifício De Jesus Cristo Senhor Rompeu o véu do templo E nos colocou Em tua presença Paisinho querido Deus amado Louvamos o teu nome E agradecemos Deus Porque a tua mão Tem estado estendida Sobre nossas vidas E nós queremos agradecer Por tantos milagres Tantas maravilhas Em nossas vidas Pai Nós pedimos A tua bênção Derramada A tua unção Sobre o azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos E das irmãs No Brasil E no mundo Deus Pai Abençoa agora Para a oração De cura Que vamos fazer Para que o teu nome Santo Seja glorificado Deus Que todas as vezes Que esse azeite For usado Teu nome Seja glorificado Meu Pai Porque tudo é Para a glória E para a honra Do teu santo nome Assim pedimos E agradecemos No nome de Jesus Vamos agora Ungir nossas mãos Neste ato De fé Profético Já profetizando A cura Olha aqui Amor Já profetizando A cura Na vida dos irmãos E das irmãs Você que está Enfermo Receba Agora Esta oração Com esta imposição De mãos Dizendo Maravilhoso Pai Santo Deus Estamos Debaixo Da tua promessa Da tua palavra O Senhor Disse Em meu nome Expulsarão Os demônios Imporão As mãos Sobre os enfermos E os curarão Aqui estamos Nós Nesta imposição De mãos Obedecendo A tua palavra Pedindo a cura Meu Deus De todos Que estão Nos escutando Agora Que os teus Filhos E filhas Sejam Abençoados Curados De toda Enfermidade Deus Toda Enfermidade Pai Senhor Todo Espírito Maligno Que rodeia A vida Dos teus Filhos Deixe-os Em paz E batem Retirada Para a glória Do teu Santo nome Deus Pedimos a cura Senhor Pedimos Pai Que o Seu anime Anime O Triste Senhor Tira Tira Triste a Tristeza Da Alma Senhor Enche-os Da tua Presença Da tua Alegria Para a glória Do teu santo nome Que eles sejam curados no poder E no nome de Jesus Cristo Do sangue do teu Cordeiro Pai E que tudo seja meu Deus Para a honra e para a glória Do teu santo nome Assim pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém meus amados Deus abençoe a todos Vamos dar o nosso gritinho amor E o nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus Apaixonado por você E o nosso gritinho é assim olha Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus E você que se não acompanhou A quarta profeta começou de 5 da manhã Você que não acompanhou foi bênção Mas está lá reprise Está lá no Youtube Fica na paz do Senhor Deus abençoe meus amados Até amanhã Se Deus quiser Com a permissão do Senhor Jesus Cristo A gente se encontra Na oração da manhã E depois no culto do lar Glorificando e exaltando O nome de Jesus Deus abençoe Beijo no coração Fica na paz Deus abençoe a todos Amém O Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo